Prefeitura lança a edital de licitação do transporte coletivo. Após atraso no pagamento de empreiteira, obras do Centro de Cultura são retomadas. Mais um motorista de aplicativo é assaltado em Novo Hamburgo. E ainda, os destaques da página Meu Lugar Canudos e a previsão do tempo para a região. Quarta-feira, 13 de março, o NH News está começando. A Prefeitura de Novo Hamburgo publicou nesta quarta-feira o lançamento do edital de concorrência pública nº 2 de 2019 para concessão do Sistema Municipal de Transporte Coletivo de Passageiros em Novo Hamburgo. O novo contrato será válido por 20 anos, sem possibilidade de renovação. A data de abertura dos envelopes será no dia 16 de abril, às duas horas da tarde. São dois os comunicados referentes à licitação. O primeiro corresponde à concessão do serviço pelo período de 20 anos e o outro será emergencial para o período de seis meses. A empresa contratada no processo emergencial deve operar enquanto transcorre o processo solicitatório e a nova empresa esteja apta para assumir o contrato. A abertura das propostas para a contratação emergencial será em 21 de março, também às duas horas da tarde. A partir de agora, as empresas ou consórcios já podem demonstrar interesse em participar do processo. De acordo com o assessor jurídico especial de gabinete da Prefeitura, Rui Noronha, não há muitas mudanças em relação à minuta publicada anteriormente pelo jornal NH. Já havia sido anunciado que a empresa ou consórcio que assumir o serviço de modo definitivo terá que disponibilizar 140 ônibus entre micros, midi, os chamados de micrão, e os convencionais. Destes, 127 são para operação e 13 para reserva. A frota ainda terá que ter 45% dos veículos com ar-condicionado, índice que chegará a 100% ao final do quinto ano de contrato. De acordo com o departamento jurídico da Prefeitura, o valor teto da tarifa, de R$ 4,11, deve ser obedecido pela empresa vencedora. As obras do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio do Centro Municipal de Cultura e da reforma do Teatro Pascoal Carlos Magno, de Novo Hamburgo, foram retomadas nesta quarta-feira. As obras estavam paralisadas desde dezembro de 2018 por falta de pagamento à empreiteira. Nesta manhã, os funcionários da empresa Vitória trabalharam na pintura e reinstalação de 14 corrimãos de tubo que serão realocados para o centro dos corredores na plateia inferior do teatro. A empresa contratada não recebe desde outubro. A Prefeitura informou, por meio de assessoria, que o valor a ser pago é de R$ 74.174,92 pelas obras executadas em 2018 e que o pagamento está programado para o dia 4 de abril. Segundo a administração municipal, o motivo do atraso foi devido ao encerramento do exercício financeiro do ano de 2018. O Natal dos Sinos 2019 já começou a ser planejado. Nesta terça-feira, ocorreu um encontro na sede social da Câmara de Dirigentes Logistas de Novo Hamburgo com a presença de empresários e da Secretaria de Cultura. O objetivo do encontro é convidar outras entidades para assinarem e se apropriarem do Natal de Novo Hamburgo junto com a CDL. A reunião de hoje tem a intenção de apresentar o Natal dos Sinos mais uma vez aos empresários que têm o potencial de captação de recursos via lei Rouanet e que possamos assim fomentar e aumentar o tamanho desse nosso Natal. O Natal dos Sinos hoje, nessa modalidade, em 2017 já aconteceu, em 2018 aconteceu, um Natal proposto via lei Rouanet pela entidade CDL, no qual nós buscamos a captação de recursos a fomentar esse Natal. Em parceria com a Prefeitura de Novo Hamburgo, que já executava o Natal todos os anos, nós buscamos incrementar esse Natal. Vamos saber como fica o tempo nesta quinta-feira aqui na região. Quem traz os detalhes da previsão é Juliana Flor. Olá, Juliana! Oi, Carlos! A previsão para o Vale dos Sinos nesta quinta-feira é de tempo parcialmente nublado. A boa notícia é que não deve chover aqui no estado. A temperatura varia entre 17 e 29 graus ao longo do dia. Já a umidade relativa do ar pode chegar a 74% na madrugada. O vento sopra no máximo a 20 km por hora. É contigo aí no estúdio. E mais um motorista de aplicativo foi assaltado na madrugada desta quarta-feira em Novo Hamburgo. O motorista foi acionado por volta da meia-noite e 20, tendo como ponto de partida o largo Irmãos Vetter em Campo Bom. Uma menina, acompanhada de outros dois jovens, usando camisas de time de futebol, subiram no carro um Hyundai HB20 com placas de gramado. O motorista, de 25 anos, afirmou à polícia que os três aparentavam ter menos de 18 anos de idade. Quando já estava em Novo Hamburgo, na altura do bairro São Jorge, o jovem, que estava no banco do caroneiro, sacou a arma e anunciou o assalto. O outro, que sentou atrás do motorista, aplicou uma chave de pescoço. O motorista foi deixado próximo ao viaduto. O trio fugiu no carro, levando também aparelho de celular e documentos da vítima. A Brigada Militar foi acionada e o carro foi localizado ainda durante a madrugada. E amanhã é dia de Meu Lugar Canudos no Jornal NH. Quem traz os destaques da página é a repórter Suzy Mello. Olá, Suzy. Olá, Carlos. São dois destaques do bairro Canudos na edição impressa do Jornal NH. Um deles é o projeto que se chama Da Escola ao Tatame, que está com inscrições abertas na Academia Motoratim. O instrutor, Emerson Corrales, explica como os interessados podem participar. Os dias de seleção vão ser 20 de março, às 15 horas, e no dia 21 de março, às 9 horas da manhã. O aluno tem que estar estudando, tem que ter idade entre 7 e 16 anos. Os pais têm que trazer o RG, SPF e o comprovante de residência. E os alunos têm que ter o acertidão de nascimento, o RG e o comprovante de matrícula escolar. As atividades são gratuitas, isentos de mensalidade. E a sede do CT Motoratim fica na rua I, para 1787, no segundo andar, aqui no bairro Canudos. A outra boa notícia do bairro é que o atletismo vai invadir o campo da Escola Francisco Xavier Kuntz. Na quinta-feira, aproximadamente 100 alunos estarão praticando provas de corrida de velocidade, saltos em altura e em distância e lançamento de pelota. Ele foi, para mim, foi melhor para mim, porque eu queria ser um, aqueles que correm, sabe? Daí eu só corro, daí é minha obrigação, correr, eu gosto. A Escola Francisco Xavier Kuntz fica na rua 4, no loteamento Marisol. É contigo, Carlos. E o NH News fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso conteúdo também através das redes sociais. Nós voltamos amanhã com mais notícias aqui da região. Até lá! Legenda Adriana Zanotto